Olá amigos, eu sou o Marcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Eu botei o vídeo aí, claro que aquele vídeo foi zoeira, tá aqui ó, é o vídeo... O dia que Taylor Swift conheceu a força do Takaká. Enfim, rolou esse meme, tá aí no canal, é um shorts, é um vídeo shorts. E aí tá aqui o comentário de vocês ó, aqui inscrito no canal, Marcelo, inscrito há sete anos. E aqui Pedro, inscrito há quatro anos. Quando tem essa bolinha vermelha aqui é porque é inscrito no canal. Joelma e Ivete é uma boa análise, desceu o tom pra cantar com Ivete. Interessante isso, eu quero fazer. Cadê a reação de Ivete e Joelma cantando essa música no pipoca? Boa pergunta, cadê esse vídeo? Será que tá aqui, tá fácil de achar? Reaja Joelma e Ivete no pipoca. Aqui não tá com o negocinho vermelho, não deve ser inscrito no canal, mas eu leio do mesmo jeito. É que eu dou preferência a quem tá inscrito no canal. Então chega agora, já se inscreve no canal, clica no sininho, porque aqui tem vídeo quase todo dia. Às vezes tem mais de um vídeo por dia e você ainda corre o risco de eu ler o seu comentário aqui. Ah, vou botar até o relógio. Eu quero ver como é que tá o meu coração. Ih, baixou o tom mesmo. Parou, parou, parou. Baixou o tom mesmo, deixa eu ver aqui. Ficou estranho, né? O tom dela era o... E aqui tá, como? Vamos aproveitar aqui também pra ver meu coração. Adoro ver isso. Quanto é que tá agora? 64. Eu acho que eu tô vivo ainda, né? 64, eu ainda tô estribuchando, mas tô vivo. Entrou do nada. Ih, entrou do nada, sim. Volta aqui. Tá estranho, né? É estranho ouvir. A gente tá acostumado com outro tom, né? Ela entrou no susto. Ela entrou no susto. Cara, legal isso, hein? Sinal que ela se garante mesmo. Ela mudou o tom da música pra cantar com a Ivete, cara. A Ivete é bem mais grave, né? Ah, eu ouvi a Ivete cantando isso. É muito bom. De novo, de novo. Que ela vir de novo. 71. Cara, a Ivete... A Ivete não, desculpa. Cara, a Joelma é impressionante. Porque além dela cantar e dançar, ela ainda faz isso mudando o tom da música. Imagina a memória musical que ela tem dessa música de cantar sempre num tom e agora chegar aqui e cantar em outro e cantar certo. Ela podia se estrepar. Eu não acho que é qualquer cantor, qualquer cantora que vai ali e muda o tom e canta e dança do jeito que ela faz que vai acertar não, sabia? Tá aqui, sete sete. Ué, cadê o Takaká? Cadê o Takaká, Vevetta? Cadê o... Ué, cadê, Vevetta? Cadê? Cadê, Vevetta? Cadê? Deixa eu tirar aqui pra não dar copyright, né? Porque a gente não quer... a gente quer deixar esse vídeo no canal. Não quer receber vídeo de direito autoral aqui, não. Vamos lá. Ué, vai, Joelma. O tio vou aprender a dançar direito. A impressão que eu tenho, posso estar errada, é que eles fizeram um arranjo assim, meio que de improviso, nesse tom. Em vez de usar a base que a Joelma usa, eles tiveram que improvisar ali. Corre aí, monta um negócio do jeito que tá. Porque se vocês repararem, a base tá um pouco vazia. Ó, mas tá legal. Boa, despediram direito a música. Meu coração parou. Eu não sei se dá pra ver aí, meu coração parou. Aí, ó. Tinha parado o 107, agora ele não me registra mais. Voltou? Agora voltou. 82. 82. E não me vai, não me vai, eu vou tomar um tacacá Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar rico Que maravilha! Mas quando eu chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, te calar, te solar Pois quando eu chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Joel, eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, te calar, te solar Muito bom, muito bom, hoje foi levinho Acho que eu já acostumei, eu já estou no ritmo Eu já estou na resistência Eu preciso ser mais desafiado, está ficando fácil dançar a Joelma Muito bom, muito bom, gostei de ver a Joelma mudando o tom da música Se garantindo num tom que não é o dela, para poder cantar com a Ivete E isso é generosidade, isso é generosidade Podia ter batido para ela e falado, não, vamos mudar o tom da minha música E aí a música não fica legal porque a Ivete ia ficar cantando lá em cima agudo pra caramba, gritando Que não é um lugar legal para ela ficar cantando Ela até chega nas notas, mas não vai ficar legal, vai só a gritado E elas devem ter até tentado fazer antes e devem ter percebido isso que não ficou bom E aí vai a Joelma e baixa o tom da música que ela canta do jeito dela Com a personalidade dela, para favorecer a Ivete, para a Ivete poder cantar confortável Parabéns, parabéns Essa é a Joelma que a gente conhece Mas agora é claro que eu quero saber a sua opinião sobre tudo que a gente viu Tudo que a gente ouviu aqui Deixa aqui embaixo o seu comentário e também a sua sugestão para os próximos vídeos Sou Márcio Guerra, vou ficando por aqui, até a próxima Um forte abraço, beijo!